Bom dia, amor. Salve, dona Rosa. Bom dia. Seja bem-vindo. Boa noite também, para quem ouvi na noite. Boa da tarde para quem ouvi na tarde. E ótima madrugada para quem ouvi de madrugada, né, moço? Verdade, dona Rosa. Você fique à vontade. Eu já estou me acostumando. Muito obrigado por mais essa oportunidade, dona Rosa. Dona Rosa, se a senhora me permitir hoje, eu gostaria de ter uma conversa com a senhora com um pouco mais relacionada ao meu aprendizado. Eu acredito que isso vai auxiliar alguns irmãos também. Mas, é correto eu afirmar que a senhora, como uma irmã arcturiana, a senhora tem também um campo de ação muito vasto sobre a cura, não só do psiquismo, mas também através de manipulação energética para auxiliar em tratamentos diretamente direcionados à nossa biologia, correto? Todos os tratamentos de cura, independente dos níveis conscienciais, independente dos padrões de consciência de quem supostamente pode manipular a energia do fluido universal, das forças fractais, das energias psíquicas ou energias da natureza vagantes, podem dar os nomes que vocês assim escolherem e desejar. Independente dos níveis, necessita de uma coisa, para que haja realmente a cura, ou a suposta cura. Fluidez. Deixar fluir. Mesmo nós, como você disse o nome, arturianos, que eu prefiro rosa, aqui. Sim. Mesmo eu, como rosa, eu necessito não desejar e não querer. Apenas oferecer-me a esta energia, e esta energia, pela minha frequência vibracional, que irradia de todo o meu ser, vocês podem chamar, irradiar pelo meu ser em amor, em amar, em compaixão, altruísmo, vocês podem dar os nomes perante as virtudes, ante as benevolências, que um ser, seja ele encarnado, desencarnado, terrícola ou não, possa nutrir dentro de si. Porque este nutrir, que vai ser a usina de força, que vai dar um dínamo a mais, sim, as próprias energias magistrais, que já estão gravitando ao nosso derredor, para que haja no outro ser, que se encontra enfermo do corpo, do ego, das emoções, dos pensamentos ou dos sentimentos, o que vocês chamam de reconstituição, equilíbrio, harmonia, orgânica e, por que não dizer também, até mesmo a apaziguação de certas anomalias psíquicas. Você entende? Sim, mas ficou uma dúvida. O deixar fluir. Eu tenho, vamos pressupor, eu tenho o desejo de auxiliar alguém que está passando por uma enfermidade. Eu faço a intenção de uma energia direcionada para determinada cura. Eu não preciso ficar mantendo, como se fosse uma construção mental, A cura, eu entendo o que você está tentando dizer. Eu que lhe peço desculpas. Eu que sou metida. A cura aqui na Terra, perante as filosofias ou doutrinas e disciplinas envolvendo a espiritualidade, é muito interessante. Nós entendemos que o que vocês recebem de cima, dos espíritos de luz, dos espíritos benfeitores, dos mentores, dos guias, dos doutores, dos orientadores, são. Cura-te a ti mesmo e seja um efluvio de cura para as energias cósmicas. É mais ou menos isso que a doutrina espírita e espiritualista tanto divulga, não é? Sim. Quando se fala neste tom, que eu estou entoando, perante a verdade espiritual, que cada um vai graduar a sua realidade, ante a mesma verdade, eu estou tentando dizer que ser um efluvio para a cura não quer dizer que você não vai ter a intenção de ser uma ferramenta para a mesma. Agora, quando você começa a objetivar essa intenção com a sua vontade e com o seu desejo, se você não se cura por dentro, não os males físicos, mas os males morais, éticos e de conduta, ante o que você segue perante a espiritualidade, tende a inclinar mais apenas a almejar a cura do físico, não importando com a cura do caráter. Tem de almejar mais a cura do físico, não se importando se há uma podridão na conduta, ou simplesmente a moral e a ética é totalmente fétida. Então, isso me leva a crer que, a princípio, para que haja qualquer processo magístico relacionado à cura, vai depender muito, a funcionalidade dele vai depender muito, tanto do caráter do magista, quanto da pessoa que está recebendo. Se você não quiser chamar de caráter, moral, ética e conduta, chama de lei de sintonia. Qualquer tipo de reorganização nas partículas que compõem as células, qualquer tipo de readequação das frequências vibracionais entre as ezimas e coezimas, qualquer tipo de tonificação vibracional entre as radiações dos neurônios, até mesmo entre os códigos do DNA, RNA e DNA, necessita de frequência, una, não dual. Pelo menos nestas dimensões, aonde a realidade para se fazer real, perante um contingente de um grupo maior de consciências, necessita ser orgânica, bruta ou densa, e também o que vocês concebem por bem e do mal, são bem aflorados e despontados de uma forma antagônicas um do outro. De uma forma mais simples, para curar, você necessita ter um padrão, não dois. Um Deus, não dois. Uma ordem, não duas. Ou você ama ou não ama. Obviamente que algumas pessoas vão escutar e vão dizer, mas tem pessoas que não têm caráter e são médios de cura. Sim, mas é um enfermo. Ele cura, porque é um influvio, mas ele é um enfermo, um enfermo de caráter. Só que o conceito humano, muitas vezes, tem a espiritualidade como uma xolocaína, como uma morfina, como uma aspirina, porque vem, cura um físico, e aí? Se o espírito é eterno, o que adianta curar o físico momentaneamente por anos 30, 40, 50 anos? Estou falando isso em tom espiritual, para aqueles que estudam a espiritualidade. Isso eu gosto sempre de ressaltar. Ok? Agora, para os ateus que não acreditam, tudo bem, mas para aqueles que escutam e estudam a espiritualidade, seja na Umbanda, seja no Canoblé, seja na Quimbanda, pode ser também até mesmo na doutrina espírita, os espíritos não vêm aqui apenas para medicar o corpo. Porque se fosse só para medicar o corpo, seria uma perca de tempo. Entendo. Tanto é que todos os espíritos benfeitores, independente que for fora de uma casa espírita, mas que sejam benfeitores, ante um Deus de amor, ou uma força de amar, vão pregar ante a sua doutrina o quê? A reforma íntima. E a reforma íntima é o bisturi da alma que vai separando o joio do trigo entre a consciência, entre a mente e entre o ego. A maleabilidade em si que pode ousar a limpar tudo isso com esse bisturi da alma vem através da reforma íntima. Muito dolorida, por sinal, nos tempos de hoje. Então, como falamos de cura, nós podemos falar em vários níveis. Os níveis que eu estou tentando dizer é um nível em amplitude. Não é um nível que cura apenas a unha encravada no dedão do teu pé. Isso é um detalhe. Agora, é aquela trave que está no seu olho que causa a indiferença, a mentira, a ganância, a luxúria, a maldade, a ira, a raiva, o desleixe, a soberba. É essas doenças, muitas vezes não revista, nem muito menos vista, que causam os piores cânceres do corpo, como também os piores cânceres no convívio, e a doença na sociedade como está. E nessa questão, dona Rosa, como um efluvio, me tire uma dúvida. Eu posso gerar ou eu redireciono energia para um trabalho de cura? Quando você tem dentro do seu eu um conceito que você quer ser um agente da cura. Se você quer, você deseja e tem vontade. Ok? Mas no momento que você vai curar, você deixa a cargo das energias cósmicas para ouvir o que simbolicamente eu vou chamar de decisão do quântum de qualificar e do quântum de quantidade que vai solver por você e fluir por você a energia da cura para o corpo do outro. para a energia do outro e isto é fluir. Isto vai dar subsídios a essa própria energia não se poluir com o teu açismo. E vai dar também essa mesma energia que vai fluir e verter por você uma potencialização através do quê? do teu afeto do teu amor próprio do teu desprendimento do teu prazer de servir do teu amor à vida e do teu amor ao próximo. Esse dínamo que fica exatamente vibrando na grândula timo ela energeticamente desatrofia levemente. Essa desatrofiação vibracional nos curadores vibracional não física propriamente. Em alguns até se torna física com o tempo. É maravilhoso. Aí ele se ilumina como vocês falam, não é? Então, vibratoriamente ela desatrofia. Quando ela se desatrofia o tônus vibracional não cósmico mas do energismo bioeletromagnético daquele ser orgânico no caso ele pode até mesmo tripicar quadripicar mas não é de força é de frequência vibracional. E aquele ser que era um bisturi enferrujado passa a ser um bisturi hábil novo limpo esterilizado. Você entende? Entendo. Para o macocosmo. Agora, quando uma pessoa está fazendo qualquer tipo de cura com qualquer outro interesse a não ser apenas prover o outro a sua melhora por ele mesmo se reformular e crescer o bisturi muitas vezes pode fazer a cura mas ele vai ser o que? Inseminado com certas ferrugens ferrugens do dinheiro ferrugens da sexualidade ferrugens da vaidade do cupismo de tirar vantagem do desleixe ou dos interesses mais terra a terra. Eu acho que me fez entender não foi? Perfeitamente. Fique à vontade. É interessante porque eu tinha uma digamos uma dúvida que se eu poderia se eu posso fazer isso eu geraria isso e eu teria uma perda energética muito grande ou se eu abriria um portal solicitando energias do macocosmo diretamente. Você só vai ter perdas energéticas muito grandes eu vou botar duas coisas em questão. coisas bem comuns que acontecem nessa terra. Ou o seu interesse de curador não é tão puro assim e um puro para você não um puro para com o outro ou os teus processos da sua sensibilidade precisa haver um grande bulinar uma grande revista e um revezamento como assim revezamento? Revezamento nos teus conceitos mais profundos. Primeira coisa o bom médium o bom ser curador ele é universalista ele pode pertencer a qualquer filosofia religiosa mas ele precisa dentro de si ter um conceito universal da humanidade principalmente do amor incondicional e do amar a si mesmo sem pôr condicionamentos. Isto já é 50% do caminho andado. a praticidade vocês moldar montar todo um ambiente físico para atender as pessoas isto é maravilhoso isto é uma higiene que você está oferecendo aos olhos que necessitam ver muitas coisas. Eu não estou dizendo que é dispensável estou dizendo que é louvável mas a hora do vamos ver para a verdadeira cura que não é só do corpo mas também é para o energismo é para as potências energéticas além do corpo é só você não precisa de ferramenta nenhuma não. isso não dispensa os cristais os aromas as cores as ervas são ferramentas mas na hora do vamos ver se não tem o teu bioeletromagnetismo e a tua atenção naquele momento de admirador não de administrador de admirador que também é administrado pela energia cósmica e potencializado a admirar de uma forma que contemple o outro se curar por si mesmo é isso que faz a diferença por isso que todo o curador ele precisa falar o curador não é só um terapeuta de energia é um terapeuta da voz da fala é um terapeuta do ouvido e é um terapeuta do coração porque senão fica frio e a cura não é fria e nem é quente ela é morna ela aquece ela é aconchegante por uma questão de limitações minhas eu acredito que realmente é necessário um local muitas das vezes para condicionar a mente da pessoa a se tornar mais receptiva mas eu pelo menos no caso do João eu acredito que pelo fato de ele ainda estar ainda se permitir ser afetado por energias externas a energia do João não seria suficientemente pura para auxiliar uma pessoa tão verdadeiramente por isso que muitas vezes eu peço um auxílio do macrocosmo para poder fazer de mim não eu como um gerador mas apenas como um portal mas é esta pureza que é outra fase que eu ia lhe dizer e vou contar agora por favor quando eu me expresso talvez eu não me fiz me entender bem e nenhum momento eu falei e se falei peço perdão pureza para obter e assim ser um efluvio não não necessita essa pureza humana você pode ter os seus efeitos de caráter de conduta e de ética eu não estou me dizendo e já vou explicar o porquê mas no momento fora do momento no momento e fora do momento então durante e depois e antes também você é uma pessoa que faz a sua reforma íntima você é uma pessoa que quer se melhorar independente da sua filosofia você é uma pessoa que mantém o seu canal aberto perante a espiritualidade ante o caráter que tu busca mais refinado ante a ética que tu está se encaminhando mais aprimorada e ante a tua moral mais límpida que você tanto almeja nutrir por si mesmo por si mesma e compartilhar com o outro sem forçação de barra é esse tipo de esforço que vai graduar para a energia do macocosmo e para também os teus mentores evoluídos a tua capacidade de ser um efluvio com energias em hertz mais altas ou energias em hertz apenas mais vamos dizer amenas porque a bateria de força é teu corpo mas o suporte dessa bateria é a tua conduta é a sintonia por isso que tem pessoas que não tem muita conduta até mesmo não tem muita postura linda e maravilhosa como vocês aqui podem graduar e curam as outras pessoas mas quem disse que essa pessoa que cura também é curada só que vocês veem apenas muitas vezes a beleza do corpo vocês não dão muita importância se ela realmente transpassa a beleza de sua alma ou apenas joga pra fora mal e porcamente a nubrez e a forma rubra e nubrada que seu ego se demonstra tipo como nós falamos na primeira conversa lembra? basta ser um gatinho e uma gatinha ou um titio bonito ou uma titia bonita não importa o caráter desde que me cure está tudo certo mas não é bem assim que funciona obviamente que eu estou falando isso em tom a verdade e a realidade íntima de cada um porque todo curador se cura é fácil você notar uma pessoa que tem o dom de curar vocês tiveram várias experiências aqui de pessoas que hoje eu não vou citar nomes espíritas e não espíritas mas com uma conduta exemplar uns tinham defeitos nos olhos outros defeitos na fala outros defeitos até mesmo para andar outros defeitos até mesmo para respirar psicografavam curavam com a mão com o olhar mas vocês falavam nossa como este homem como esta mulher sofreu na vida agora ninguém pode falar um décimo de um nada sobre a conduta dessas pessoas exemplar então será que ele era doente? verdade ou o corpo dessas pessoas honrosas e honradas estava apenas à mercê das leis normais desta terra e das leis normais perante causa e efeito de vidas pretéritas então os espíritos estavam vendo mais a conduta e a moral de que o próprio corpo porque se o corpo limitasse eles não seriam médios como foram não é isso? e não fariam as curas pelas escritas por tantos e tantos livros psicografados ou por tantas palestras e falas que curaram várias pessoas principalmente ajudando as mesmas a aflorar mais a alma do que o ego então até mesmo o conceito da cura humana ainda está engatinhando as pessoas visam curar suas dores mais presentes as físicas ou as mais visíveis mas se desleixam das dores nutridas as guardadas dentro de si que são as mesmas que causam com o tempo vibratoriamente falando as mesmas doenças desde as cancerígenas a uma virose pela baixa ou pelas súbitas desequilíbrios que pode causar no energismo em si perdão como esse médium tem um processo de desleia e de dislexia acho que já foi falado isso como nós falamos muito rápido em si a parte toda das mandíbulas dele fica um pouco travada então e a língua fica difícil para nós falar o R e o L mas é bom deixar isso bem a par do povo se isso dificultar o entendimento de alguém me perdoe sem problema a mim não está a problema nenhum mas é bom comentar quando nós falamos de cura realmente tem todo um processo não só biológico mas também emocional e eu queria fazer uma pergunta para a senhora da seguinte forma a senhora como dona rosa caveira atuando como dona rosa caveira a influência das cores e da da tonalidade vibrátil dessas cores quando a senhora as percebe em ação sobre determinada pessoa a senhora poderia dar uma diferenciação para nós por exemplo a diferença da atuação de o João por exemplo vai auxiliar alguém entoando com uma energia verde ou o João vai auxiliar alguém entoando com uma energia violeta com funções diferenciadas você não poderia falar um pouco sobre isso? desde que você entenda e as pessoas que me escutam que qualquer tipo de dinamização qualquer tipo de aparelho que você usar ou aparelhagem ou outras coisas a não ser o seu energismo o seu efrúvio são paliativos sim mas mas são paliativos que funcionam quando a pessoa que utiliza os mesmos aciona através do seu amor do seu estudo do seu estudo físico mesmo das mesmas energias que ela está utilizando para trabalhar no psicológico da pessoa que está sendo tratada não apenas no físico eu não costumo usar aparelhagem aparelhagem eu digo é não 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 pode ser cristal pode ser lâmpada pode ser até mesmo uma folha porque como nós estamos falando em amplitude é bom falar geral agora se a pessoa usar apenas a força do pensamento não muda muito não também não vai mudar muito porque as leis de recepção e de imantação são praticamente as mesmas precisa haver ressonância e receptividade precisa haver o puxar que vem de fora e o emanar que está saindo de dentro da pessoa que está tratando a outra em si se não quiser falar de moral de ética e de conduta voltamos de novo e falamos a sintonia se eu colocar por exemplo um violeta escuro uma cor sem brilho um violeta e mentalizar vou botar uma lâmpada e esta lâmpada vibrar numa sala e ficar ali pulsando as ondas cromáticas em si e quando eu digo ondas cromáticas eu digo ondas com S porque qualquer sala espiritual que é uma lâmpada de cor devemos entender que cada metabólico guarda dentro de si uma essência e essa essência espiritual essa essência consciencial que vocês chamam de alma tem um tônus vibracional que tem cor som e geometria e matemática que seria matemática fractal então vocês podem botar uma lâmpada verde perante o metabólico pode causar um tônus ou violeta também um tônus vibracional de uma cura de X a A ou de A a Z agora em 10 pessoas não vai causar a mesma coisa tanto no físico metabólico como no psiquismo por quê? porque o tipo sanguíneo é diferente porque são pessoas diferentes não porque muitas das vezes o conceito nutrido vibracional do realidade e da verdade é discordante uma da outra então as frequências vibracionais naturais dessas pessoas podem isolar o corpo até mesmo a não receber aquela luz vibratoriamente ou podem abrir o corpo para a aderência daquela luz profundamente no núcleo celular em si você entende? interessante por isso que é interessante vocês sempre tratar das pessoas mas tratar as pessoas não como doentes mas como pessoas e tratar as doenças não esquecendo que as mesmas estão momentaneamente assolando pessoas engraçado eu nunca tinha levado isso em conta dona Rosa por exemplo em qualquer conversa com qualquer pessoa que eu esteja tentando auxiliá-la de alguma forma eu automaticamente eu começo a fazer a vibração de uma determinada cor com uma determinada função eu nunca imaginei por exemplo que isso poderia estar sendo bloqueado ela sempre vai receber de uma forma positiva foi como ele disse mas a graduação pode ser bloqueada sim não tem remédios aqui de vocês que funcionam para um e não funcionam para os outros se no orgânico é assim vibratoriamente também tem pessoas que estão tão emanadas de energias telúricas em volta de si que a cor está iluminando mal e porcamente a superfície da pele a carcaça mas não está permeando entrando no energismo bioeletromagnético ela está tão densa que não entra então precisa haver a conversa o relaxamento psíquico para maior aceitação até mesmo de uma energia vibrátil de uma lâmpada imagina você mentalizar uma cor que não é mais fraca e nem mais forte para mim é a mesma coisa em aspas é a mesma coisa depende muito do operador e a força do conteúdo mental sentimental e emocional daquele que está materializando no plano etéreo essas cores entendo agora funciona funciona mas em níveis bem diferentes de pessoa para pessoa citando esse caso que a senhora colocou se fosse gerado em volta dessa pessoa um campo de energia violeta para transmutar essa energia telúrica mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento e que aquela esse campo seja uma construção mental mantida isso com o tempo seria corroendo essa energia para deixá-la mais afável e com a aceitação mais aberta se é que eu posso colocar assim muitas das vezes pode ser o contrário muitas das vezes você pode criar um campo violeta em volta dessa pessoa pode proteger ela do externo mas não vai proteger ela do que ela nutre internamente e se ela continuar nutrindo os mesmos padrões é ela que vai corroer esse campo porque o próprio eletromagnetismo vai ver perdão ver não vai ter essa frequência pelas leis natural de ressonância vibracional como um ataque mesmo que seja um campo positivo se o campo é positivo a energia dela é negativa comparando a grosso modo seria um anticorpo reconhecendo um corpo estranho perfeitamente que é o que muito acontece em alguns lugares de cura por aí por isso que necessita sim orar e vigiar todo ser que cura necessita ter momentos se tiver disposição a isso de fazer palestras independente de ser espírito ou não mas necessita conversar com as pessoas por isso que a cura é uma via de mão dupla uma das potências mais lindas e poderosas dessa terra que tem vocês chamam aqui de reiki sim o reiki este que muitas vezes as pessoas não dão importância é uma das ferramentas mais poderosas que tem para a cura não só do corpo mas principalmente psíquica no geral mas quando eu falo reiki eu estou falando um reiki que vocês podem chamar de axé de força prasmótica ou prasmática vocês podem falar de força luz força cósmica de fluido cósmico não tem problema não fique à vontade eu tenho uma certa limitação com o reiki porque pode ser uma limitação minha eu não consigo ver a necessidade de eu realizar um símbolo com a mão se eu posso criar aquilo você entenda que são tudo graduações de consciência tem muita gente que trabalha com lâmpada de cor e cura muita gente tem gente que trabalha com mentalizações e não cura nem assim mesmo tem muita gente que com a mente está na sua casa sentadinha e está pensando no João e mandando um símbolo e não está fazendo nenhum gesticulação com a mão está dando o efeito tão qual como se estivesse presencialmente e muito forte e tem pessoas que estão fazendo símbolo vagarosamente com a ponta do dedinho e não está saindo nada a não ser as suas dores vibracionais tentando se chocar com o outro que está ali que está sendo tratado vai muito a graduação de consciência para a consciência apesar que vamos abrir aspas que a energia reiki quando você é canalizado quando você entra nessa frequência eu repito estou chamando de energia reiki mas podem dar outros nomes como a xé a xé a energia xé está bom assim? sem problema a energia xé ou a energia reiki quando você é canalizado por essa energia ela em si já vai lhe tratando quando você quer tratar então quando você tem a disponibilidade de tratar alguém você já está sendo tratado a própria energia que é inteligente esse próprio fluido esse próprio suspiro divino que já é inteligente inibe as energias telúricas de você para com o outro entre passar sua energia ruim e não passar uma energia boa ela isola nossa que bom conhecimento esse dona Rosa porque o fluido cósmico é inteligente agora se as pessoas limitar pelo nome reiki pelo nome a xé aí fica a cargo de cada um eu dei esses nomes como algo figurativo não como algo afirmativo como a verdade absoluta os símbolos de reiki com todo respeito aos reikianos é um terço de uma verdade da simbologia cósmica de notas musicais gravitacionais no fluido universal a esta dimensão do alto de uma forma que reordena o equilíbrio do eu sou dentro de cada um o seu Deus próprio o seu divino a sua centelha de luz o seu estado de graça isto é reiki por mais que vocês aqui tenham outros conceitos porque no momento que entrou o dinheiro nisso já começou graduar já começou nivelar já começou outras coisas que eu não condeno e não sou contra Mikau Sui é isso? sim ele trouxe para cá o que ele entendeu como rei mas não foi ele que criou o rei nem muito menos foi os arturianos que criaram o reiki o reiki é uma frequência cósmica liberta que está fragmentada da forma que está aqui para nós que está sendo fragmentada da forma que vocês concebem a realidade por isso que quanto mais amor que é uma coisa universal para quem é reikiano quanto mais amor e desprendimento você tiver mais o seu reiki vai ser bom não é assim que as pessoas falam? né por quê? mesmo fragmentado ele traz essa verdade de amor o reiki não segue outra ordem a não ser amor mas repito vocês podem dar outros nomes é a mesma coisa para você ver chegar uma pessoa e dizer eu sou do axé a minha energia é reiki sim eu trabalho só com a cabala a cabala a minha energia é reiki sim eu sou ateu mas eu tenho muita atitude a minha energia é reiki também sim você entende João? só que não é bem isso que acontece nessa terra não é? graduação graduação o reiki não gradua agora repito eu vejo assim para haver uma iniciação perante a graduação consciencial das pessoas necessita de disciplina por necessitar a disciplina para as pessoas começarem a se sentir para depois serem mais efruvio adaptados a essas energias de cura com vários nomes que para mim é um só fluido energia luz com certeza ela vai precisar passar por estágios que vocês aqui tem como níveis então eu não estou condenando mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que nós espíritos vemos que o reiki necessita de níveis para trabalhar em alguém se ela é uma energia soberana de amor quantas mães por aí que nunca ouviram o nome reiki estão aplicando o reiki na dor de dente de um filho e não sabem na dorzinha de barriga de um bebê que não sabe quem vai dizer que sim e quem vai garantir que não se reiki é amor não é mesmo? é verdade agora necessita uma graduação de reiki número 1 2 3 4 AB essas coisas que vocês fazem aqui para que as pessoas se notem no mundo e no maranhado de energias que estão emergidas para definir o que quer da sua vida trabalhar com uma energia construtiva produtiva para o universo e para o todo contínuo o trabalho apenas para a energia egoica egoísta que muitas das vezes despercebidamente e apercebidamente algumas pessoas se colocam escolher livre para cada um donna roda senhora está me ouvindo bem? sim desculpa que deu ou falhou um pouco na sua última colocação eu disse que você pode escolher tanto trabalhar numa energia amorosa reiki ou o nome que queiram dar de uma forma universal e coletiva ou você pode escolher a trabalhar apenas numa energia que você se encrasure no seu egoísmo e que a liberdade está aí para cada um escolher o que mais se sintonizar então por isso que nós não desfazemos das graduações do reikiano das graduações do povo do axé das graduações do povo da umbanda envolvendo a manipulação da energia reiki Ana Rosa eu vou fazer uma colocação e vou pedir que a senhora me corrija por favor sim então independente das graduações e tipos de energias que nós denominamos aqui com os trabalhos que realizamos a energia pode ser colocada como uma só para todas amor sendo ela utilizada e de várias formas com várias funções através das cores e sons emanados por isso a energia é uma só amor só a mesma energia pode se ter trancada entupida isolada e bloqueada a sua fluidez e até mesmo a sua limpidez conforme for os graus de consciência e os conceitos da forma de emanar o amar humano como é que o bandista ama como é que o cramodobrecista ama como é que o espírita ama como um ateu ama como um evangélico ama é este desvelar-se para a vida independente de pensar em dar passe em alguém porque o maior passe é o convívio e a melhor câmera de passe que existe é o dia a dia é o teu energismo é a troca daquela cotovelada que tu ganha do ônibus lotado que você manda o outro a putzgrille é aquele carro que passa na tua frente e você manda a criatura catar coquinho é essa energia não é só aquela energia quando você está no seu templo todo de branquinho todo bonitinho como vocês dizem aqui todos se querendo não é isso? é verdade não é só no momento que abre aquele livro do evangelho do lar não é o convívio que é o grande passe é o conviver consigo mesmo que é o grande combustível que vai lhe fortificar na hora de ser um efluvio ou desqualificar você na hora de pretender ser algum efluvio de cura o convívio com você mesmo te qualifica ou desqualifica e o convívio para com o outro te potencializa ou despotencializa a tua fluidez e o teu fruir a tua desenvoltura quando você vai fazer um trabalho de caridade ou de prestação como curando o amor cósmico guarde isso viu? sim porque a energia é inteligente ela não está permeando você só apenas no momento que você está objetivando a cura ela está permeando você 24 horas por dia reforma íntima vamos de novo a reforma íntima não é? é verdade e vamos colocar dessa forma que talvez algumas pessoas façam a reforma íntima simplesmente com questões de fascismos internos quando na verdade a atitude que ela tem com pessoas externas também faz parte disso a convivência a convivência é a cartilha da reforma íntima o aceitar-se como é e desenvolver este é de uma forma que você passa a estar na vida de uma forma de bem é a escola é a sua escola interior a vontade não tem como não pensar que tem anos que são mais difíceis de passar nessa escola dona Rosa com base na informação que a senhora passou que a energia seria uma só e ela vai agir de forma individual para cada um de acordo com a lei de sintonia nós falamos muita questão de um trabalho de cura mas o trabalho de cura como nós já falamos também ele não é só orgânico é emocional a aplicação das cores eu vou colocar assim que eu acho que vai ficar de fácil entendimento na energização a aplicação das cores nós temos como base os orixás e os mestres dos sete raios com as funções de determinadas cores essas cores primordiais essas dos sete raios por exemplo elas podem ser utilizadas com essas funções independente quando você vai jogar a energia para um irmão ela tem uma intensidade diferente mas a função seria a mesma pelo menos eu percebo assim bom nós observamos assim a egrégora consciencial humana ela vai criando cubículos dentro de um cubículo maior é um cubículo gigante planeta terra cheio de cubículos aonde dificilmente um cubículo se mistura na realidade do outro se você tiver um cubículo egoísta rancoroso teimoso com muita energia vamos dizer densa mesmo que dentro dessa densidade você queira pela evolução natural fazer algo de bem de bom o montante deste cubículo que você está vai reordenar e condenar a manipulação energética por isso que alguns tratamentos idênticos aqui no Brasil já não funcionam na Alemanha alguns tratamentos maravilhosos simples na Alemanha já não vai funcionar na África porque o conceito regional coletivo do psiquismo das pessoas colocaram num cubículo a verdade num cubículo a realidade de seres excelsos ou de seres do espaço até mesmo dos orixás e também dos seres que vocês chamam de mentores espirituais imagina isso com a graduação energética das cores que perante o mundo todo viaja a livros vai ser uma cartilha seguida identicamente por cada um mas quem vai garantir que as pessoas do mundo inteiro mesmo lendo o mesmo livro o mesmo ensinamento a mesma cartilha vão graduar dentro de si o mesmo tipo de perceber a potência de dada cor vão ter dentro de si como nutrição de realidade a mesma força em luz de um mestre larion a mesma força em luz de um oxosse a mesma força em luz de um kutumi ou a mesma força em luz de um ogundilei você entende rapaz? entendo porque são conceitos que vão graduar a diferença mas ao mesmo tempo nós entendemos que ninguém nasce num país a toa ninguém reencarna num dito hospital quem dirá sim num continente a toa a passeio não tudo há uma matemática cósmica se você que me ouve é brasileiro e está aqui não quer dizer que você vai se curar num outro lugar e aqui não não a cura que nós estamos falando é uma cura em amplitude não é apenas física mas nós sabemos que tem muitas pessoas que viajam por aí para alcançar a cura mas geralmente são curas físicas não é? verdade agora a cura espiritual pode ser feita assim regionalmente a cura física como é algo mais orgânico e depende mais das aparelhagens para manter o aparelho físico orgânico também essa sim essa pode ser curada em qualquer país que você tiver dinheiro para pagar ou dinheiro para ir não é isso? verdade ou disponibilidade não é isso também? agora a cura moral se você não fizer reforma íntima você pode girar o planeta inteiro você não se cura e onde é que entra a sua pergunta nisso depende muito a graduação de realidade e de senso de realidade íntima que vocês guardam quanto mais desapegado a pessoa for do fascínio que a cura possa acometer e mostrar e mais ela for contemplando a magia do curar mais ela vai ser uma grande bateria um grande condensador de luz quanto menos ela se fascinar pelos mestres ascensionados pelos orixás pelos eixus pelas pombagiras ao ponto de prender ela apenas num cubículo de verdade mais ela se encontrar pela magia desses mesmos seres de serem universais e livres mais ela vai ser um agente de cura tanto aqui no brasil como na alemanha usando o mesmo verde e usando o mesmo azul trabalhando com o mesmo oxossi ou hilarion ou trabalhando com o mesmo kutumi e ogundilei você entende? agora se ela não for assim aí vai ficar um pouquinho difícil nossa isso expressa e mostra a realidade da necessidade do universalismo da necessidade da reforma íntima de uma forma talvez não abrangida antes porque o médico não é manipulado pelo bisturi o bisturi é manipulado pelo médico se isso é uma coisa básica que corta o físico o energismo é a mesma coisa você manipula a luz deixar a luz ali no corpo de alguém vai medicar? sim mas se você estiver energeticamente presente como um efluvio de cura aí não vai só medicar pode até mesmo curar obviamente que eu estou falando em padrão físico mas agora se for uma casa constituída para a cura você pode deixar a luz acesa a pessoa entre aspas só e os espíritos bem intencionados vão estar usando os fluidos dos carnados e mesmo aparentemente sozinha a cura pode haver conforme a pessoa também se fizer permeável a essa frequência vibracional você me entende rapaz? sim entendo e vale a pena e vale a pena comentar também que isso pode acontecer em qualquer lar em qualquer lar e em qualquer templo e em qualquer filosofia de vida em qualquer ser que exista qualquer ser que exista não precisa nem ser humano como vocês conhecem pode ser até mesmo os bichinhos os gatinhos os cachorros os cavalos os ursos não importa ser vivo estou na mesma lei cura é cura estou na mesma lei e até mesmo a gente a intelectualidade ela 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 a intelectualidade a essência de vida ela nos agraceia com o fato e o maior fato além do feito é ser eterno e ser eterno não é explicado pelo intelectual é vivenciado pelo sentir-se assim todo o tempo no agora todo o momento no agora e é o agora que importa e se é o agora que importa cuide-se sempre bons pensamentos bons sentimentos boas emoções é um sacrifício sim mas quem diz que se curar é fácil hoje vamos parar por aqui viu menino dona rosa mais uma vez muito obrigado vamos ter mais umas duas ou três tá bom e eu lhe peço por favor o próximo encontro nós vamos retornar ao lado afetivo sem problemas nós temos uma proposta a isso pelo menos as outras duas vamos falar do afetivo vamos tentar tentar não é ajudar ajudar as pessoas se elas assim se permitirem me perdoe se eu sair do propósito mas não você não saiu não foi muito interessante foi muito instrutivo muito bom mesmo muito obrigado até a próxima muito obrigado a senhora e até a próxima a senhora a senhora Legenda Adriana Zanotto